Música E agora como eu vi o meu passado assisto Quando batia a saudade quase não resisto Mesmo estando longe, muitas vezes eu me ligava a minha dor Mesmo sendo amigo, mas em lixo a mão de amor Eu perdi a chance de ser feliz Eu perdi você, não foi porque quis Mas todos os abraços que eu ganhei De alguma forma, acende e balei Eu perdi a chance de ser feliz Eu perdi você, não foi porque quis Mas todos os abraços que eu ganhei De alguma forma, acende e balei Música Música Muitas vezes ela abriu o coração pra me entregar o seu amor E eu vento de alto inconsequente e nunca parei pra ouvir Confesso que eu tive em minhas mãos a chorar e eu nunca dei valor Não cuidei, não lapidei, então danci Tenho que admitir Hoje minha vida só beber e chorar E o meu travesseiro é a mesa no bar Desculpe esse vexame Não me descontrolar assim É que a saudade tá doente Pode ser puro na queda Tem coração de pedra Mas quando o grande amor vai embora Ai, o homem chora Ai, o homem chora Pode ser puro na queda Tem coração de pedra Mas quando o grande amor vai embora Ai, o homem chora Ai, o homem chora Hoje a minha vida só beber e chorar No meu travesseiro é uma mesa de bar Desculpe esse vexame Vou me descontrolar assim É que a saudade tá doente Pode ser puro na queda Tem coração de pedra Mas quando o grande amor vai embora Ai, o homem chora Ai, o homem chora Pode ser puro na queda Tem coração de pedra Mas quando o grande amor vai embora Ai, o homem chora Ai, o homem chora Pode ser puro na queda Tem coração de pedra Mas quando o grande amor vai embora Ai, o homem chora Ai, o homem chora Pode ser puro na queda Tem coração de pedra Mas quando o grande amor vai embora Ai, o homem chora Ai, o homem chora Ai, o homem chora Ai, o homem chora Hoje está fazendo mais uma Amor, na tristeza e na dor Sempre esteve ao meu lado Sei que o seu sonho sempre foi o caçamento Continuando tanto tempo Mas continuo apaixonado Parou, virar hoje Tô ligando pra dizer que não vive sem você É um anjo que desde me mandou Vejo se adivinhar, vai ter que aceitar